Feliz sábado, a igreja não respondeu. Um feliz sábado. Agora o microfone está funcionando. O Senhor tem poder, o Senhor é o único. Essa é uma expressão bastante conhecida na história do povo de Israel quando saíram do povo do Egito, que eles estavam cativos. E o louvor deles era, o Senhor é Deus e o nosso Deus é o único. Esse era o cântico do povo de Israel. Então quando disseram aqui, o Senhor é Deus, vocês respondem, nosso Deus é o único. Beleza? Vamos ver aqui que se dá certo. O Senhor é Deus? Pode ficar um pouco mais forte aí. O Senhor é Deus? É isso, está vendo o cheiro? Eles responderam. A gente estava pensando se a igreja ia responder ou não. Eu falei assim, sim, vai responder. Eu não sei qual que é o propósito de Deus ter trazido você até essa... Nesta manhã aqui na casa de oração dele. Mas pode ter certeza que Deus tem um propósito para isso. Nós não conhecemos todos os desígnios de Deus. Mas o tempo pode mostrar isso para você. Portanto, abre o teu coração e a tua mente para a mensagem que o Senhor quer trazer para você nessa manhã e que também possa me usar. Vamos orar. Ó Pai querido que está nos céus, não entendemos completamente todos os teus desígnios e os teus propósitos e os teus planos para nós. Mas nessa manhã estamos abrindo o nosso coração e a nossa mente para entender a tua mensagem. Para que a minha vida possa mudar e que eu possa verdadeiramente glorificar o teu nome. Amém. Eu fico feliz por estar aqui mais uma vez nesse ano. Estivemos aqui em janeiro, é isso, Tiago? Numa quarta-feira. Aí passei pelo teste, estou aqui na quarta, no sábado, para trazer também a mensagem para vocês. Estou feliz porque estou vendo aqui amigos queridos, Vila Prudente, Central Paulistana, Edilane, Tempos. E alguns queridos também que estão aqui com os cabelos um pouco diferentes, mudaram a cor, a quantidade de cabelos, Paulo. Cor branca, tá? E é um prazer estar aqui. Mais alguns ali. E espero que o Senhor traga para você nessa manhã a mensagem de conforto, que você saia aqui com a certeza de que Deus te sustentará e manterá a sua vida em harmonia com Ele. Eu vou falar sobre um assunto interessante, sobre óptica. Não do telescópio que o garotinho falou, mas de uma forma científica. Trazer para vocês alguns dados científicos comparados ao Evangelho. Óptica é o estudo da luz, é uma parte da física que estuda a luz. Não propriamente dito a luz visível, também é invisível. Não vou entrar nos termos técnicos, não é o caso nesse momento, mas talvez compreender essa óptica, essa visão da luz, de uma forma diferenciada. Eu acho que vai funcionar. Agora sim. Funcionou? Essa fotografia, ela é conhecida, foi de um artigo, Abraço Salvador, intitulado nesse artigo. Duas bebês nasceram prematuramente, foram colocadas em unidades de tratamento intensivo, separadas. Uma delas tinha o risco de não ter vida. E a enfermeira, contrariando a regra daquele hospital, colocou as duas irmãzinhas juntas. O que foi surpreendente é que a irmãzinha, que estava bem, abraçou a sua irmãzinha. E com essa atitude, por mais incrível que pareça, ela transmitiu ali um pouco de calor, a temperatura se equilibrou, o partimento cardíaco voltou ao normal e ela sobreviveu. Eu ouvi um ó. Um au. A sugestão é que você abrace agora o seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã, pelo menos por sete segundos, e diga o quanto você o ama e o quanto faz bem esse abraço. Diga ali, gatinho lindo, pode falar, Jesus te ama, é um gatinho. Não pode ninguém ficar sem o abraço, por gentileza, ali. Eu fiquei sem o abraço aqui, vem cá, abraço aqui. Sete segundos, hein? Não pode passar, a abundância pode ser um problema. Mas vejo que vocês já mudaram e provocou uma mudança biológica em vocês. Em outro momento a gente veio falar sobre isso, da transformação em algumas substâncias do seu corpo. Portanto, o nosso assunto vai começar. Prepare o seu coração. Tem um som aí. Enquanto eles encontram ali o espaço. Agora sim. Eu vou falar um pouco para vocês do nosso planeta, o planeta Terra. Na verdade, não sei nem porquê a Terra, sendo que 97% é de água, 70%. 97% da água é salgada, só 3% utilizada para o nosso consumo. Na verdade, dos 3%, 2% são as geleiras, e 1% seria para o homem. Mas é o planeta Terra. Há mais de 100 anos, 100 anos atrás, havia apenas 1 bilhão e meio de habitantes. Hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. E detalhe, não existe um igual ao outro. Nem de todas as gerações, mas somos únicos. Diferentes, talvez semelhantes na questão biológica, mas somos únicos. E a ciência tenta, então, catalogar esses seres viventes do planeta. Segundo o estudo da BBC, existe aproximadamente, estima-se, 8 milhões e 700 espécies estimadas de vida nesse planeta. Na verdade, nem 15% foi catalogado, se estima aproximadamente mil anos para terminar a sua descrição e catalogar todos os seres vivos. Na verdade, eu tentei até contar a quantidade de pássaros aqui, eu não consegui. Mas a quantidade de vida é tão intensa, é imensa, é gigante, que o homem tenta descobrir a existência e a sua razão de estar nesse planeta. Na verdade, Ellen White, para aqueles que não conhecem, uma das maiores escritoras da história norte-americana, que mais publicou livros durante 70 anos do ministério, mais de 60 mil páginas escritas, ela disse que se compararmos a religião, o evangelho com a ciência, entenderíamos, na verdade, o significado da sua existência nesse planeta. E quando estudarmos as duas, porque Deus é autor do evangelho e Deus é autor da ciência, quando contemplarmos sem excessos, sem extremos, teremos a certeza de compreendermos o nosso significado da nossa existência nesse planeta. Aqui está o nosso planeta, cheio de lugares distintos, difíceis de acesso, talvez nunca pisados pelo homem, mas compreendemos em cada um dos seus detalhes que Deus, autor de toda essa vida, tinha o seu propósito, que tinha o seu cuidado, era um artista que mencionava em cada um dos seus detalhes e seu nome. Aqui está o nosso planeta Terra. Mesmo que não compreendemos totalmente a razão de toda a existência da vida, lembrando que um dos grandes mistérios da ciência é a vida. Ele faz transformações, mas a existência da vida é um mistério para a ciência. Nós estamos aqui, num mundo cheio de perigos, mas tudo bem, nada de mal aconteceu. O importante é saber que estamos aqui com um propósito, sim, encontrarmos a razão da sua existência, é uma função e objetivo nosso, nessa vida. Esse é o planeta Terra, um planeta que você vive, e que nós vivemos, e que esperamos a sua transformação no dia. Se você abrir a sua palavra, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, é um livro bastante conhecido, lido tantas vezes por vocês, mas quando abrimos a palavra do Senhor, nós entendemos que é o autor que está falando na sua mente, no seu coração, nesse momento. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Na verdade, eu não quero dizer para você, e nem criar uma expectativa de entender esse versículo de uma forma diferente, mas talvez de uma visão diferente. Essa é a proposta, nessa mensagem dessa manhã. Eu tenho aqui um texto, e falamos sobre Abraão hoje cedo aqui, Abraão, ele recebeu uma bênção. Vocês lembram desse texto aqui? Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Abraão foi convidado então a deixar a terra que ele estava, para habitar uma outra terra que Deus iria mostrar, e que ele seria abençoado, e seria tão abençoado, e que teriam filhos e filhos. Na verdade, a bênção representava filhos. Mas só que, Deus pediu para ele contar as estrelas, e contar, porque as suas bênçãos seriam tanto quanto as estrelas. Então, a princípio, parece que Deus estava limitando Abraão e suas bênçãos. Eu grifei aqui, se é que o podes contar as estrelas, e vamos compreender isso de uma forma diferente, diferente nessa manhã. Quando olhamos para o céu, a obra do Senhor, ok? O salmoista diz isso. Eu sei que nem todos aqui têm a oportunidade de encontrar e ver um céu como essas imagens que estou mostrando agora, mas se você tiver uma noite bem escura, um lugar extremo, ou no interior, talvez você consiga contemplar a quantidade de estrelas, e mesmo que você consiga contar as estrelas, estima-se, a olho nu, você poderia contar 3 mil estrelas, as 6 mil estrelas, se a sua vista for um pouquinho melhor. Mas se você tiver um binóculos, ou um telescópio, você pode enxergar até 30 mil estrelas. Aí tem uma musiquinha no fundo, de dar a técnica. E quando você usa então um telescópio muito mais possante, você pode enxergar até um milhão de estrelas. Mesmo assim, as bênçãos do Senhor estariam limitadas talvez a um milhão de estrelas, um milhão de bênçãos para Abraão. E todas as pessoas que chegassem a Abraão e a sua família, seriam abençoadas também, então se multiplicaria muito. A palavra do Senhor é infinita, é imensa. Mas quando olhamos para as estrelas, nós observamos os detalhes de um Deus querido. Compreender a existência das estrelas, o início dela, como aconteceu, foi sempre um grande mistério, um grande estudo, uma grande observação de toda a história da humanidade. Mas compreender e aceitar algumas coisas não é a mesma coisa. O homem então tenta entender, então, o porquê de tantas estrelas. A quantidade de estrelas. Enxergar um pouco além. Será que existe alguma coisa? Existe vida? Enfim, existem tantas perguntas não respondidas. Então, aí eu busco a científica para entender e compreender o céu. Deixa eu ficar aqui. Aqui. Observei nessa direção que eu tenho que ficar. Há alguns anos atrás, vamos dizer, há mais de 1.600, 2.500 anos atrás, se entendia que a Terra era o centro do universo. e que todas as coisas giravam em nosso redor. Na verdade, a ideia de Aristóteles era de que o universo sempre existiu. Representando que não existia o início, ele sempre existiu, e a Terra é o centro. Beleza. Foi aceita essa história. Mas, em 1610, Galileu Galilei aponta a sua laneta para os planetas, vê suas superfícies, descobre suas formas, satélites e fases. Na verdade, ele marcou, ele fez o marco da história da ciência. E a história da ciência teve aí a modernidade e a antiga história da ciência. Quando inventou um aparelho que podia observar as estrelas, e, na verdade, ele conseguiu observar alguma coisa nesse sentido, embaçado, eram luzizinhas que estavam ali. E foi um grande avanço da história. Dentro da comunidade científica é o marco histórico. Mas, depois disso, houve um grande feito também na história da ciência, que foi o homem ir à lua. Dia 21 de julho de 1969 a 3 horas e 56 minutos. Decoraram? Não sei porque eu decorei isso, mas vai cair na prova no final do curso. Neil Armstrong foi o primeiro homem que pisou na lua. Ok. E ele disse uma célebre frase, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Na verdade, essa frase, acho que já estava formatada para ele falar na rede, em televisão, em comunicação. Mas, o relato que ele fez na sua volta, lá na Apolo 11, quando estava voltando para o planeta Terra, só um parêntese aqui, eu não estou entrando no mérito se o homem foi ou não na lua, mas, considerando que ele tinha ido, ok, ele disse assim, ele vem da lua, da lua vendo a Terra, imagina essa imagem aqui, ok, aí ele vê a Terra, uma bolinha azul, bonitinha, bacaninha, pôs o dedo ali na frente e a Terra ficou por trás do seu dedo, e aí ele disse assim, o relato dele, eu não estou me sentindo aqui um gigante, mas eu estou me sentindo muito, muito pequeno. Esse outro momento aqui é um momento bastante interessante, que foi o lançamento de um telescópio lá no espaço. Então, imagine só você observando o espaço aqui da Terra, você tem alguns problemas de poluição, interferência, ruídos, você tem a atmosfera que impede a visão completa, e os cientistas então tiveram uma ideia de colocar um telescópio lá no espaço. Esse era um grande sonho da comunidade científica, e resolveram então fazer um sonho se tornar realidade, que foi em 1990, no dia 1º de abril, não foi mentira, mas 1º de abril foi o lançamento desse telescópio, e que fez com que a comunidade científica parasse um pouco e pensassem um pouco o significado da sua vida aqui. Esse telescópio, ele teve 10 anos de preparação, mais de 10 mil cientistas trabalharam na execução desse trabalho, e desde a sua, do seu início, do seu orçamento até o final, que ele teve alguns probleminhas, estava um pouco cego lá, foram com as expedições para consertar, eles gastaram mais de 8 bilhões de dólares. O resultado disso, dessa expedição, é que eu trouxe hoje aqui para vocês observarem. São algumas imagens que podem modificar o seu conceito de vida e da sua existência, mas que para a comunidade científica, que até agora, tenta explicar a razão e a existência das imagens que esse telescópio descobre. em 2005, já fizeram outro lançamento de um telescópio muito superior a esse, o Kepler, que enxerga mil vezes mais do que esse. Não vou falar de Kepler, vamos falar de Hubble, ok? Foi lançado lá, estava a 700 quilômetros de distância da Terra e fica pairando e girando, já girou mais de 90 mil vezes para trazer imagens para vocês nessa manhã. antes de mostrar essas imagens, vamos fazer algumas considerações aqui ao nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra, ele está exatamente no tamanho exato. Segundo a questão científica, ele diz que se você fosse um pouquinho maior, existiria uma concentração de hidrogênio tão grande que não haveria vida na Terra e estaríamos mortos. Se fosse um pouquinho menor, a água se acumularia, não se acumularia ou não haveria oxigênio, também não haveria vida na Terra. São detalhes que você precisa conhecer e saber que dentro dessa camadinha, como se diz lá, uma casquinha da maçã que é a biosfera, onde existem os seres humanos e todos os seres, existem ali relações de tamanho e pesos e medidas que não se acham casualidade, mas sim propósito de Deus. A Terra, ela tem uma dimensão interessante, ela leva a mente achatada nos povos, mas se você der uma volta aqui na linha do Equador, você vai andar aproximadamente 40.778 quilômetros. Segundo o estudo, se você viver 87 anos e meio e andar um quilômetro por dia, estão fazendo as contas aí, durante o ano você vai andar 317 quilômetros, ok? Ok? Se você for adventista, porque você vai parar no sábado, por isso que 317 quilômetros, ok? Andar durante 87 anos e meio, você vai andar apenas 20.400 quilômetros. Durante toda a sua vida, andando um quilômetro por dia, parando no sábado, você mal vai dar uma volta completa na Terra, você vai dar meia volta e um pouquinho. É grande o nosso planeta? É grande o nosso planeta. Ele está, considerando essa velocidade, considerando o tamanho da Terra, você está rodando a 1670 quilômetros por hora e não percebe isso. Interessante isso. Às vezes a física, da inércia, que mantém o seu corpo aqui, você não cai, você está numa bola, como é que é isso? Estima-se seis, seis tilhões de toneladas o peso da Terra. Não sei quanto é isso. É muito pesado. Mas essa Terra flutua sem mãos. Você entende isso? Eu vi uma expressão outro dia, você mal consegue enxergar o ar que você respira. Na verdade, não é mal, eu não consigo enxergar o ar que respira. Quanto mais compreender um peso desse todo flutuando sem mãos no espaço. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes sobre o nosso planeta que impressionam até hoje a comunidade científica. Na verdade, além do seu giro, a Terra também gira em volta do Sol. Ok? E esse giro que ela completa em um ano, cada giro completo, são 365 dias, você está a uma velocidade de 107 mil km por hora. Um avião anda a 900 km por hora para você fazer a sua comparação. Essa velocidade também é equilibrada pela Lua que faz com que o eixo da Terra se estabilize. A palavra dos senhores juízes diz que a Lua é responsável também pelas estações do ano e pela vida no planeta Terra. Sem a Lua não haveria vida no planeta Terra. Aqui, nós estamos vendo a inclinação da Terra que é 23 graus e meio que faz com que as estações do ano sejam completas e não sejam únicas em um lugar do espaço da Terra. Ou seja, se não fosse essa inclinação de 23 graus e meio, 23 graus e 3 minutos, você também não haveria vida na Terra porque no local de uma região da Terra só seria inverno e no outro só verão não haveria vida na Terra. Se você estivesse rodando 5 quilômetros, 5% mais próximo do que o Sol não haveria vida na Terra porque estaríamos literalmente todos fritos. Ok? 1% mais distante da órbita do Sol estaríamos congelados. Não haveria vida na Terra. Vocês estão compreendendo que cada detalhe desse representa a existência da vida no planeta Terra. Um desse detalhe não haveria vida. O que impressiona mais é que de todos os planetas a única que tem esses 23 graus e meio ela tem aqui um giro que impressionou muito os cientistas. Na verdade ela gira que nem um peão. Observe bem esse detalhe e chama a atenção de vocês que eu vou voltar a falar sobre isso mais para frente. Mas ela faz uma circunferência perfeita aqui em cima e nesse ponto observe bem esse ponto é um ponto único ou melhor agora e na verdade essa circunferência ela ainda faz uma espiral dentro da própria circunferência. Vocês sabem o que significa isso? Em termos práticos em termos da questão física se você lançar um objeto lá no espaço onde não tem oxigênio é um vácuo e você lançar um objeto qualquer numa direção qualquer ele vai naquela direção de uma forma retilínea uniforme eternamente até que um outro objeto ou força o impeça. A pergunta que eu faço é quem fez o lançamento desse planeta para girar desta forma nessa velocidade desse grau? Qual a casualidade disso em probabilidade? A ciência não consegue explicar. E quanto mais tentam mais eles se perdem na quantidade de informações do que eles têm que fazer. Na verdade a gente tem aqui uma foto uma comparação da Lua e da Terra mas a sua distância aqui é de 345 mil quilômetros. Eu só mostro isso para mostrar para você que mesmo a esta distância a Lua exerce influência sobre o planeta Terra de uma forma absoluta. Incrível! 345 mil quilômetros de distância ela rege as marés ela comanda o tempo das estações e do plantio são coisas importantes extremamente essenciais para a vida mas que não existe a sua casualidade. Essa foto eu gosto muito de mostrar quando você vê aqui todos os planetas do nosso sistema solar lembrando que o Sol é o grande majestoso autor da vida e mantenedor da vida no planeta sem luz do Sol estaríamos literalmente ou não existiríamos. Aqui é o nosso planeta Terra eu não consigo mal enxergar ali o nosso nosso continente muito menos o estado de São Paulo nem São Caetano do Sul mas estão todos ali naquela bolinha e aqui estamos a uma certa distância do Sol isso é com uma comparação de tamanhos e quando eu faço uma comparação de tamanhos eu vejo a distância que estou da Terra ao Sol que são 150 milhões de quilômetros de distância para você ter uma ideia dessa distância se você pegar um avião a 900 quilômetros por hora e sair da Terra para chegar ao Sol você vai levar 20 anos ok? sem parar para abastecer sem pista nem aeroporto não sei como você vai fazer para comer e se alimentar durante toda essa viagem mas 20 anos para chegar até o Sol eu mostro isso porque essa é uma unidade de medida dos cientistas eles usam essa medida aqui o A o AU que é a unidade astronômica que é a distância da Terra ao Sol eu vou usar essa medida daqui a pouco isso que eu estou falando para vocês agora preste bem atenção aqui uma comparação do tamanho e o nosso Sol gigantesco majestoso autor da vida e da existência da vida no nosso planeta o Sol é 1 milhão e 400 mil vezes maior do que a Terra tá certo? positivo nosso planeta aqui eu gosto dessa fotografia mas quando eu observo o Sol eu tento entender algumas coisas da sua existência mas o homem fez uma coisa antes de falar do Sol eles fizeram em 1977 um lançamento de uma espaçonave chamada Voyager com a missão de levar informações dentro de um disco com informações de toda a raça humana de todas as histórias de toda a música de todos os livros de todo o conceito literário para que alguém um ser um alienígena qualquer encontre essas informações encontre o interesse da Terra mas na verdade eu não vou falar sobre isso mas o propósito dessa viagem serviu como um estímulo para criarem um comando para essa espaçonave e que fizesse uma fotografia depois de alguns anos de viagem na verdade foi lançada em 1977 13 anos depois em 1990 no dia 12 de julho olha o dia dos namorados mandaram ela então fazer uma fotografia então imagine só uma espaçonave que saiu há 13 anos depois fizesse um giro virasse para o caminho que ela fez e fizesse uma fotografia uma fotografia a qual o homem nenhum foi até então ninguém imaginou que poderia ter visto de lá e fizesse uma fotografia na verdade não só uma fotografia mas ela fez 60 fotografias com 640 mil pixels cada uma para quem conhece fotografia um pixel é um pontinho 640 mil pixels uma fotografia 60 fotografias e fizemos aqui uma composição delas posso mostrar a foto? lembrando que cada pixel levava 5 horas e meia para chegar aqui tem gente que reclama da banda larga que não funciona bem que está caindo 5 horas e meia para chegar a cada pixel a fotografia eu também fiquei decepcionado uma fotografia com quase nada mas na verdade essa fotografia tem aqui uma rajada do sol e um pontinho azul muito pequeno é a Terra vocês estão vendo a fotografia da Terra a quase 7 bilhões de quilômetros de distância dela uma fotografia que impressionou muito a comunidade científica não só pela sua dimensão pela qualidade da imagem mas por um motivo único da reflexão nessa fotografia estou vendo aqui pessoinhas no planeta não estou vendo aqui o continente a cidade as pessoas a felicidade o glamour a dor a tristeza estou conseguindo enxergar isso a casa o carro de alguém ou achar que todas as coisas são mais importantes do que tudo é para a sua reflexão na verdade eu considero isso aqui uma imagem muito, muito pequena e eu entendo que nós somos muito pequenos e o propósito dessa mensagem aqui não é fazer com que você se sinta pequeno nessa manhã mas a proposta nessa manhã é que você tenha certeza que você é muito pequeno não se sinta tá você é muito pequeno e que Deus é muito grande quando eu observo isso eu lembro muito bem da frase da minha filha ela disse assim papai tenho uma filha de 10 anos ela disse essa frase quando tinha 7 papai nós somos menores do que o dedinho do bebezinho da formiga menores do que o dedinho do bebezinho da formiga sim é isso filho exatamente olha o nosso significado de uma mente de 7 anos é o significado do tamanho da existência do que você representa ali nessa fotografia de 7 bilhões de quilômetros da terra é uma fotografia real e comprovada não é fixa quando observa o sol então como havia falado o sol ele tem características importantes na sua superfície são 5.500 graus não na superfície você tem uma ideia água ferve com 80 90 graus 5.500 graus da sua superfície 15 milhões de graus do seu núcleo não consigo imaginar tanto calor e tanta energia para você ter ideia a cada segundo existe uma fusão nuclear o que acontece no sol é isso não é queimadas de carvão florestas ou qualquer outro tipo de combustível mas o que você tem lá no sol é uma fusão nuclear é um átomo se batendo com outros e gladiando se desfacelando transformando a cada segundo 700 milhões de toneladas de hidrogênio em 695 milhões de hidrogênio é uma coisa para gerar energia e o que me impressionou nessa matéria então foi que eles estimam a vida útil do sol e disseram que ela já está na metade dos seus ciclos de vida ou seja tem mais só 5 milhões de anos eu fiquei preocupado 5 milhões com certeza Deus virá antes de reabastecer o sol e a manter eternamente o seu calor mas na verdade o sol ele tem suas características importantíssimas mas dentro do contexto do sol existem outras peculiaridades que talvez você nunca tenha visto agora em 2013 fizeram um estudo científico e fizeram uma teoria de que o sol também não está parado não imaginou isso a terra gira em seu próprio eixo gira em volta do sol o sol tem o seu círculo de 27 dias na verdade o sol também gira a cada 27 dias mas o sol também está em movimento no espaço quando eu vi isso meu Deus quanta velocidade na verdade o sol ele é como se fosse um planeta andando a uma velocidade de 70 mil km por hora no espaço e os planetas estão girando e seguindo a sua órbita seguindo o astro reino eterno sol mantenedor da vida estão sentindo todos aí com tanta velocidade no próprio eixo em torno do sol e o sol também girando e andando a essa velocidade e não percebimos até que os cientistas começaram a estudar é claro que isso é uma teoria também pode ser contestada mas uma grande parte da cadeia ou da mesa que estuda sobre isso entende que isso é uma probabilidade razoável de estar contestando esse é o sol mantenedor mas esse majestoso sol ele teve aqui as suas vidas a sua vida reduzida a pó eu vou dizer porquê o Hubble conseguiu encontrar estrelas um pouquinho maiores do que o sol isso impressionou também a comunidade científica na verdade você está vendo uma comparação de tamanhos aqui dos planetas da terra onde você está Netuno que é um pouquinho maior 600 vezes mais Saturno na verdade esses planetas por sua razão eles já são um pouquinho maiores do que o nosso planeta o único que mantém vida é o nosso sistema solar aqui o nosso sol gigantesco um milhão e quatrocentas mil vezes maior mas encontraram outras estrelas maiores Sirius olha essa grande laranja Actros olha o tamanho do sol não percam a vista do sol aqui Aldebaran uma grande gigante e em 2005 encontraram um grupo de estrelas que impressionou a comunidade científica e uma dessas estrelas que é um pouco maior na verdade 1900 vezes maior do que o sol não é Antares que brilha 5 mil vezes maior do que o sol mas essa daqui VY Canis Majores é uma super grande blaster mega power gigante estrela você tem uma ideia do tamanho dessa estrela imagine aqui o tamanho esse aqui é o nosso planeta Terra ok eu não vou dizer nem a quantidade de quilômetros que tem aqui mas se você fizesse então a comparação de velocidade vou pegar aqui o mesmo avião que eu fiz aquela viagem ao sol vou pegar esse avião e vou dar uma volta completa nessa estrela não conseguia compreender 900 quilômetros por hora eu vou andar 1100 anos para dar uma voltinha nessa estrelinha você conseguiu compreender Ferrari o que eu quero dizer com esse tamanho você e nós somos muito pequenos e uma dessa estrela está aqui no céu que você observa ou quando não observa nós não observamos muito o céu mas está ali no nosso céu eu gosto de mostrar essa comparação o sol aqui algumas estrelas e nesse pontinho infinitesimal minúsculo o sol um pixel mas aí eu falei assim puxa vida que estrela é essa Keynes Majors mas eu fiquei chateado porque na verdade a Keynes Majors é a quinta maior existe uma outra master super power chamada de O Y Scute vocês estão me escutando bem essa estrela ela tem o tamanho dela é 5 bilhões de vezes maior do que o sol esse pontinho que você não está enxergando aqui é o sol vocês estão enxergando a terra muito menos São Caetano do Sul assistindo a palestra do Santiago muito menos esse é o tamanho das coisas que são importantes a sua significância nesse contexto somos muito pequenos mas o autor é espetacularmente grande quando você observa o céu noturno você observa uma dimensão de estrelas isso daqui eu ia falar só pra você a ideia da velocidade da luz no espaço eles chamam de ano luz se você andar 300 mil quilômetros por segundo não num dia não numa hora não por segundo mas durante um ano nessa velocidade que é a velocidade da luz você vai andar um ano luz aqui milhões bilhões trilhões é tantos quilômetros que não dá pra imaginar mas nove alguma coisa essa é a régua do tamanho de Deus pra medir o tamanho do universo tá considerando isso eu vou passar aqui as estrelas que você observa no céu noturno elas estão dentro dessa circunferência imagine um pontinho aqui todo o céu que você consegue enxergar ela está só dentro daquela circunferência dá pra compreender isso? é muita coisa? vou fazer a foto parada aqui pra ficar mais fácil aqui a nossa galáxia é o céu que você vê a noite Via Láctea é o nome na verdade Via Láctea porque existia segundo a mitologia uma grande vaca que andava pelo universo das suas tetas e um pingando leite por isso Via Láctea ok? Everton memória isso aí na verdade eu prefiro até o outro nome que chama-se Caminho de Santiago os peregrinos lá no norte da Espanha seguem os caminhos olhando as estrelas até chegar as catacumbas de Santiago então eles chamam de Caminho de Santiago então quando olham pro céu olha vamos seguir o Caminho de Santiago ok? coincidentemente meu nome é Luiz Santiago eu apreciei muito essa comparação mas deixando essa comparação de lado dentro dessa circunferência são todas as estrelas que você vê à noite são apenas parte desse círculo amarelo eu vou fazer uma analogia aqui espero que vocês compreendam a minha analogia de um pobre mortal insignificante ser desse planeta terra sou eu ok? um mísero ser quando Deus disse haja luz ouve luz ok o planeta terra existia ok fazia transformação mas ele disse haja e construa e sejam feitas as estrelas nós lemos isso no livro de Gênesis quando vemos essas estrelas aqui eu passei a pensar será que Deus fez esse monte de estrelas por causa da terra será que é isso e eu passei a acreditar nisso eu vou explicar pra vocês porque na verdade a distância desse ponto a esse estima-se 100 mil anos luz de diâmetro ok eu saio desse ponto aqui e vou até esse outro ponto em 100 mil anos a velocidade de 300 mil km por segundo espaçonave nenhuma existe que faça essa velocidade mas considerando que você faça essa velocidade você vai levar 100 mil anos na verdade eu vejo desse ponto de vista que estou que nós estamos estou vendo toda essa contemplação dessa galáxia e se eu ver a luz andando essa velocidade é como se a luz estivesse parada é como se o tempo estivesse parado as leis que regem o universo na questão macro estou falando de Albert Einstein teoria da relatividade energia ao quadrado igual massa aquela teoria da relatividade ela se explica em relação a isso mas uma coisa absurda como é que eu posso ver o tempo parado não consigo as distâncias o tempo a velocidade deixo você sem explicação mas quando observo isso eu vejo a palavra do senhor o evangelho eu vejo que o senhor ele tem o universo em suas mãos ele tem todo o poder e toda a honra e todo o poder para mandar não só na feitura e na construção das estrelas mas ele também comanda o tempo a brincadeira que eu quero falar para você assim que Moisés ele esteve no momento da criação ele levou Deus levou ele naquele tempo João ele foi no apocalipse e fez um futuro Ellen White também fez essa sua viagem e se eu falar também de Felipe em Atos 8 40 fala que Felipe ele não abri e fechar dos olhos olha que interessante isso ele foi transportado pelo Espírito Santo a uma cidade a 40 km de distância você confere isso depois aí na sua Bíblia o poder de Deus em relação a tempo e espaço é imenso eu não consigo compreender essa relação de tempo e de espaço nem consigo compreender isso mas eu posso confiar em Deus que ele é o mantenedor e tem o poder do tempo e do espaço não significa que você tenha a sua predestinação escrita mas que Deus ele conhece seu futuro com certeza pelo seu poder e pela sua glória esse é o céu que você observa mas eu vou mostrar algumas fotos só que o telescópio Robo fez e a foto mais importante ainda não mostrei estão preparados aí essa daqui parece até a mão de Deus ali né fazendo acontecer dentro do espaço essa fotografia está a 150 anos luz e distância você leva a 150 anos luz viajando pela cidade da luz para chegar próximo dela aqui outras fotografias das estrelas esse é o centro da nossa galáxia lembrando que a nossa galáxia estima-se 200 bilhões de estrelas então as bênçãos de Abraão já estão chegando ao limite não era 33 milhões nem 1 milhão mas 30 bilhões de estrelas lembrando que não existe só estrelas existem também os planetas estamos falando de estrelas em abril março agora desse ano eu li uma matéria na Folha esqueci o nome do autor agora falando que a comparação dos planetas é impressionante existe aproximadamente 120 bilhões de planetas para uma galáxia como essa com 200 bilhões de estrelas então considerando só estrelas é um número bastante grande mas o que que eles fizeram então eles vão fazer vamos fazer uma fotografia do espaço onde nós não vimos até hoje o telescópio rouba então aqui a nossa via láctea com 100 mil anos luz de diâmetro o telescópio foi apontado para a direção da ursa menor alguém já ouviu falar de ursa menor você ouviu agora ursa menor para os navegantes é uma única estrela que no céu fica parada vocês sabiam disso que existe uma estrela que fica parada não sabia vou mostrar aqui para vocês aqui ó isso é uma fotografia existe uma estrela que fica parada e ela se explica por aquele fenômeno que eu falei para vocês no início que até que ela gira no próprio eixo e tem um ponto aqui como se fosse um peão ela fica paradinha ali e gira no outro por isso que você vê uma fotografia desse jeito então o telescópio roubo fez o que vamos apontar para aquela direção onde o céu está parado e vamos fazer uma fotografia ali ok eu estou preparando vocês porque essa fotografia é a mais importante que eu já vi na minha vida é um espaçozinho no céu onde não tem estrelas eu não estou vendo para a Via Láctea eu estou vendo para o infinito e além imagine só um quadradinho de um centímetro quadrado foi fotografado durante 30 dias a primeira fotografia foi feita em 1995 e uma outra melhor com maior definição foi feita em 2005 2013 desculpe é essa fotografia aqui essa fotografia está melhor do que aquela outra que eu preparei né Paulo vocês estão compreendendo o que essa foto representa ou não eu estou olhando não para a nossa galáxia com 200 milhões de estrelas eu estou olhando para um espaçozinho escuro onde não tem nada onde nunca ninguém observou uma fotografia que mostra aqui estrelas não isso aqui não são estrelas queridos isso aqui são galáxias 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 e galáxias e galáxias iguais as nossas ou maiores do que as nossas agora você compreende o que eu falei de repente a nossa galáxia foi feita só para a Terra porque existem tantas outras galáxias estima-se mais de 200 galáxias não mais de 200 bilhões de galáxias com 200 bilhões de estrelas cada uma uma estrelinha é o Sol ok galáxias e galáxias e mais aponta não só para a Ursa Menor em qualquer lugar da direção do globo você vai ver estrelas essa fotografia me impressionou sabe o que isso aqui é uma galáxia ok IC 1011 mas o que impressiona do tamanho dessa galáxia não é o tamanho dela só a quantidade de estrelas mas a comparação dela com a nossa galáxia está vendo a nossa galáxia aqui eu mal estou conseguindo apontar ela olha o tamanho da nossa galáxia de 100 bilhões e 100 mil anos luz eu não estou vendo nem o Sol muito menos o planeta Terra muito menos São Caetano do Sul não se sinta pequeno essas são as nossas galáxias e comparado a isso o que o homem fez ele conseguiu entender enxergar essa fotografia essa fotografia é a fotografia de 14 bilhões de anos-luz de distância e quando estamos viajando lembrando que a galáxia também está em movimento ai meu Deus do céu ela roda 210 km por segundo a quase 778 bilhões de km por hora segundo o cientista ela deu 20 voltas e não estamos tontos estamos aqui seguros na verdade o que os cientistas entendem é que todo o universo visível a olho de equipamentos de telescópios ópticos é que do visível existe 14 bilhões de anos-luz de distância é bastante? é não sei como é que é isso mas são observações que só podem ser observações eu mal posso imaginar a ideia de viajar nesse espaço muito menos de contemplar e chegar em algum outro planeta mas segundo os cientistas e que impressionam muito é que esse universo ele está se expandindo e como se a nossa via láctea nossa via láctea estivesse meio que preparada para um grande evento isso me impressiona também tudo expandindo e aqui parado uma comparação aqui ó Ben Burrs não é Ben Burr não é Ben Burrs bem inteligente ele fez uma analogia interessante ele quis comparar os grãos de areia com estrelas no céu e uma escola fez uma comparação então dos grãos de areia não só da areia do mar mas de todos os rios de todos os desertos já pegou um pouquinho de areia na mão e viu tentou contar os grãozinhos difícil muito complexo fizeram uma analogia aqui o número para quem é matemático chegou então a escola de astronomia e astrofísica da Austrália a esse número 77 milhões de estrelas ou seja 10 vezes mais estrelas no céu do que areia no planeta Terra então as bênçãos de Abraão elas tinham uma bênção espetacular eu posso dizer então segundo Jeremias como não se pode contar os exércitos dos céus então a Bíblia já estava dizendo você não pode contar as estrelas do céu pobre e pequeno mortal você não pode contar essas vão ser as bênçãos de Abraão e as suas bênçãos de Abraão seriam também para todas as pessoas que tiverem o contato com ele essa é a bênção de Abraão e nós estamos sendo abençoados também por conta disso dessa aliança de Abraão resumindo a história 200 bilhões de galáxias que tem uma galáxia com 200 bilhões de estrelas que tem um sol que é 1 milhão e 400 mil vezes maior do que o planeta Terra o planeta Terra nesse pontinho azul um planeta mais gestoso e gigantesco que eu mal consigo catalogar as suas espécies e o que é isso aqui? sabe o que é isso aqui senhores da galeria? isso aqui é um embrião com 3 dias de vida com 8 células chama-se mórula é isso? tem um cientista que é verdade isso aqui significa que você é isso aqui comparado ao seu tamanho isso daqui é um alfinete a ponta de um alfinete isso daqui é a sua existência com 3 dias de vida e você dentro dessas células você tem todas as características do par que te gerou por isso que você é um milagre estar aqui porque Deus permitiu que a sua existência começasse nesse pontinho e sabe o que é isso? dentro de cada célula tem ali o seu DNA o seu DNA que tem 2 metros de comprimento gente informações informações que leva 90 anos para decifrar aquilo estão todas ali dentro é um Deus do grande do pequeno de uma forma estonteantemente impressionante é tudo uma questão de escala existe cerca de 3 mil vezes mais moléculas de água em um simples copo d'água do que estrelas do universo aí deu um nó aqui na cabeça não dá para compreender bem essas coisas existe mais moléculas de água do que estrelas não consigo compreender isso eu estou levando essa reflexão a vocês porque Steven Hawkins já ouviram falar dele ele fez uma grande tese doutorado sobre a existência do Big Bang ok Big Bang dentro da sua seu contexto entende-se que existe um início né um estar quando você aceita isso significa que você está aceitando a existência de um Deus não só do Deus da religião mas um Deus criador disso mas Steve ele mudou a sua tese e mudou radicalmente ele passou agora segundo as últimas informações que li ele quer fazer uma tese contrária a essa dizendo que o universo sempre existiu ok aceitar isso ou seguir essa linha significa dizer que Deus não existe em outras palavras Deus precisa morrer para que essa tese seja válida dentro do seu doutorado o que ele mostra dentro da sua tese é que tanto o micro porque dentro do micro da física quântica com as menores partículas você tem leis que regem aquilo ok micro átomo lá nos astros leis da relatividade Einstein existe outras leis que não se conversam nem na periferia com as leis da física quântica é isso que eu estou dizendo o macro e o micro as leis não se combinam elas não se falam não são as mesmas leis não existe relação uma com a outra os cientistas dizem que se não existir eu estou falando de cientista não estou falando de Ellen White nem do evangelho nem de pastor nem de qualquer gente de qualquer religião mas nenhuma dessas leis se combinariam se não aceitar a existência de um Deus aí eu me arrepiei a relação das duas leis do macro e do micro tem que existir um conceito de alguém que organiza porque as leis não são jogadas de qualquer forma mas elas existem relações e propriedades indiscutíveis precisa existir um Deus por isso Stephen Hawking disse Deus tem que morrer para que a minha lei até agora ele não provou isso talvez ele consiga não sei qual mas ele está tentando quando eu falo de universo eu falo de universo visível de 14 bilhões de anos luz o que significa isso dentro do contexto prático na nossa vida hoje que estamos aqui significa que há pelo menos 14 bilhões de anos atrás Deus já havia feito um plano de salvação para mim e para você há 14 bilhões de anos atrás Jesus assim havia se oferecido para morrer pelos meus pecados mesmo sem ter a minha existência como é que é isso? como é que eu posso analisar essa graça que ela não é pequena ela é gigantesca eu diria que seria uma graça astronômica porque eu não consigo medir analisar os conceitos de Deus ou medir os conceitos de Deus com a analogia humana é como se me disse o universo com uma fita métrica que eu não vou conseguir jamais mas entender que Deus já tinha um plano para a sua vida 14 bilhões de anos atrás eu não consigo compreender isso mas eu só consigo compreender se eu conseguir entender que a minha existência é importante para Deus por mais que você diga que a sua vida não seja importante sua vida está tão ruim tão desgraçada literalmente Deus ele tem um plano para resgatar a sua vida de onde quer que ela esteja aceitar isso aceitar as convicções de um universo todo ter nascido esporadicamente de uma explosão qualquer sem objetivo aceitar que não existe Deus Deus não é o universo ele é o autor Deus não é e não vive no universo ele é o autor compreender Deus é compreender toda essa criação na sua razualidade no seu raciocínio não na casualidade Deus ele tem propósito em todas as coisas em cada um dos seus detalhes em cada um dos planetas em cada uma das bilhões de estrelas que ele chama pelo nome ele não chama pelo nome mas ele tem um controle e as mantém compreender o significado disso é compreender a graça de Deus eu não sei como é que está sua vida o problema que você tem a carga que você está levando os pecados que você tem nem sou eu aqui ou a pessoa que vai julgar ou acusar você eu não sei como é que você bagunçou a sua vida mas pode ter certeza que Deus já havia bagunçado a vida dele há 14 bilhões de anos atrás pelo menos quando pensou em dar a vida do filho dele para morrer por mim por você eu não consigo compreender isso Deus ele anda pelo tempo é uma expressão de Ellen White o que andar pelo tempo que vai para o futuro vai para o passado como é isso eu tenho que aceitar a Deus pela sua iniciência e onipresença pelo seu poder majestoso pelo seu poder da sua palavra a ciência diz que não compreende porque tantos bilhões de planetas flutuam 80% da energia que faz com que ela flutua eles não explicam fisicamente só 20% não explica-se a razão do porquê quando os homens olham as leis da natureza observam o espaço e o universo eles simplesmente observam e postulam as leis eles escrevem as leis eles não criam e eles observam que cada detalhe cada segundo é tão preciso é um relógio preciso em todas as coisas compreender isso é que compreender que nós estamos aqui por acaso compreender isso é saber que nós somos insignificantes mas com significância que Jesus morreu por mim tudo que compreender isso é aceitar um Deus que está disposto a te ajudar mesmo que todo mundo está dizendo que você caiu e não vai se levantar é por isso que você está hoje aqui que veio na casa do Senhor para buscar o conforto e o perdão dos seus pecados mas você precisa fazer alguma coisa é só aceitar a sua mensagem é só aceitar o seu amor quando eu penso que cada dia Deus pensa em você a cada hora Deus está preocupado com você e a cada minuto ele faz uma estratégia de um plano novo para a sua vida isso tudo porque a cada segundo Deus ama você a cada vez espero que você não se sinta o dono do universo nem do planeta mas lembre-se que você é filho do dono e qualquer problema que você possa ter qualquer dificuldade qualquer coisa insolúvel você pode apresentar para o Deus criador do universo um Deus que não tem limites do seu amor não consigo compreender o amor de Deus não consigo compreender o seu poder a existência a luz a ótica de tudo isso eu não estou falando nem do céu estou falando do céu estrelado não estou falando onde Deus habita que são coisas que nós não podemos nem imaginar nem o olho humano pode compreender nem imaginar aquilo que a gente nunca viu mas pode ter certeza que Deus já preparou um lugar espetacularmente espetacular para você e para mim portanto apresente os seus planos e o seu problema para esse Deus autor e consumador de sua fé e para mim